oi povo florido tudo bem a gente vai fazer aqui a segunda parte do vídeo em que a gente fala a respeito é o que fazer com as rosas do deserto na época de chuva tá como eu havia prometido a vocês a gente vai falar especificamente a respeito da questão de estufa tá ou seja área coberta em rosas do deserto é para você via fazer uma estufa para você está organizando a estufa você tem que estudar pesquisar um pouquinho antes que eu vou mostrar aqui para vocês é um exemplo do que eu fiz tá é mas existe n possibilidades do que você pode estar fazendo aí caso você queira é tá aí protegendo ainda mais suas plantas tá bom então venha comigo é assistir esse vídeo tá e caso não seja inscrito nosso canal se inscreva no nosso canal tá bom é ativa a notificação para você receber em primeira mão os vídeos e siga a gente também lá no instagram a gente tá lá no no insta com arroba rosa do deserto ma tá bom é e também só mais uma questão nós estamos com um curso de cultivo de rosa do deserto é eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários o link para você acessar dos cursos mais completos para quem está iniciando no cultivo rosa do deserto e quer aprender um pouquinho mais tá bom então vem comigo vamos falar a respeito das estufas como vocês podem ver aqui é aqui no fundo tá mostrando minhas plantinhas mais mais velhas mais antigas olha que essa aqui é uma parece que eu tô muito ruim de selfie né é é uma somalense tá uma das primeiras essas plantas aqui ao fundo pessoal é elas já são bem velhinhas elas têm aí 11 anos são as primeiras que eu semeei tá essas que estão nos potes maiores eu não vou mostrar elas em detalhes porque com vocês já não sou muito bom em selfie é pois bem sobre a questão da cobertura essa cobertura que eu fiz aqui é ela é feito com telha de polipropileno tá que é aquele mesmo material de telha pessoal que o pessoal compra aquelas telhas menores para colocar nas casas para deixar mais claro tá essas telhas aqui a diferença delas é que elas são um pouquinho maiores tá alguém torna aí parece que salvo engano é eleição 50 cm por 1,90 tá cada telha dessa não é muito barata tá quando eu comprei na época há uns seis anos atrás já era bem carinho hoje com certeza não está muito barato então se você quer fazer uma estrutura uma estufa pessoal com material desse aqui você tem que pesquisar bem antes para ver se vai te recompensar financeiramente tá então você tem que fazer como vocês podem ver eu tenho que fazer a estrutura de madeira e depois da estrutura de madeira em si tem que para poder colocar né a as telhas em si é nessa época que eu tava aprendendo ainda né a gente também ver alguns erros alguns problemas depois né depois você faz tudo aqui é você acaba é descobrindo onde errou onde acertou e tudo mais é se você for fazer com com plástico né com plástico para estufa é também é bom também é razoável acho que não vai sair tão cara para quem nunca fez estufa de coberta de coberta de plástico o ideal é que as pessoas é faça a estrutura do mesmo jeito de madeira tá e como se você fosse cobrir uma casa de telha normal tá com a estrutura de madeira é e ou então é para quem nunca fez para quem vai fazer também uma estrutura não muito grande meio mediana digamos assim é as pessoas para não formar aquele bolsão de água que é o que é mais comum para quem vai fazer a estufa coberta de plástico é o pessoal tem colocado aquela telha de galinheiro né de arame é para ajudar a sustentação aí no no plástico para não formar aquele bolsão de água para quem já fez é estufa essas estruturas sabe que o terror é é quando chove né e a estrutura ela acaba formando bolsão de água ela acaba caindo né acaba desfazendo eu tô aqui na estufa vocês podem perceber já estou suando que tá bem quente é sempre muito quente essas estruturas fixas elas têm um problema pessoal é qual seja ela é no período quente esquenta muito 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 mesmo tá esquenta bastante então você vai ter que ter um sistema para é diminuir um pouco esse calor dissipar um pouco esse calor porque senão as plantas vão viver desidratadas elas desidratam bastante vivem murchas tá como vocês podem ver eu está ali aqui em cima é uns aspessores para ajudar a diminuir aí esse problema é com o calor excessivo tá é os o pró de uma estrutura coberta dessa pessoal é que as suas plantas estão protegidas é pode não dá problema de poder não mas acontece também ainda de apodrecer mesmo estruturas cobertas né principalmente quando tem o fungo guiná né é levado pelos pelos insetinhos eles acabam ainda sentando nos galhos e acaba apodrecendo também tá é então é você vai ajudar a proteger suas plantas mas não é garantia 100% de que nenhuma vai ter problema de podridão tá é o segundo problema é que eu falei né além da quintura excessiva é a questão é da ventilação tem que ser bem ventilado pessoal porque se não for uma estrutura ventilada e se você tiver algum foco de ácaro o ácaro adora calor adora parte coberta e eles vão fazer a festa em suas plantas tá então se o ambiente tem que ser minimamente ventilado se não for vai ser um problemão para vocês aí é na época do calor tá é se você tiver o foco de ácaro né se você não tiver não tem problema como eu não tenho problema um foco de ácaro aqui então para mim não é é não me traz muitas grandes preocupações também tem outra questão pessoal além desse desse problema da quintura do calor é você pode nessa época é se você for fazer a cobertura de plástico por exemplo é na época de de calor que tiver muito intenso você tira o plástico você pode retirar o plástico e colocar passar o sombrite tá é uma alternativa para diminuir um pouco do do calor tá porque a estufa em si a estrutura dela é feita para isso para evitar a chuva passou a chuva você soa as chuvas então não tem necessidade só que por exemplo o plástico você for utilizar pessoal fica sempre em dúvida ah eu vou comprar de quantas micras micras a micra na verdade pessoal é a espessura do plástico quanto mais alta a micra mais resistente ele é tá quanto menor a micra menos resistente ele é esses plásticos vão ter uma vida útil e média a depender da forma que você fez a depender do é do medo o modo que você é esticou a partir da estrutura que você fez se é de metal se é de madeira tudo isso vai influenciar na vida útil do 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 teu plástico tá mas geralmente em torno aí de dois anos tá com dois anos você vai ter que trocar porque conforme vai vai batendo é o vento conforme é ele vai desgastando pode ir rasgando tá sem falar também na questão é é sem falar na questão também da é do sol se formar o bolsão o sol e a chuva se formar o bolsão de água por exemplo pessoal a tendência é que rasgue com maior facilidade né quando vai fazer aquele bolsão de água ele acaba rasgando né ou você vai ter que furar para poder se desfazer naquele bolsão enfim se você não tem tanta experiência com um estufa você nunca fez é o ideal que você faça como eu disse a estrutura de madeira depois coloca uma tela de galinheiro para ajudar a sustentação tá se você tiver com o seu cacho um pouquinho mais reforçado você pode fazer com a tela de polipropileno só que tem um porém pessoal essas telhas é uma estrutura fixa você não vai poder tirar ela no verão tá é também com decorrer do tempo ela acaba criando uma espécie de de fungo na verdade não diria fuma a sujeira que vem do ar e tudo mais ela acaba é dando uma encardida aí ó na nas telhas tá o que também diminuiu um pouco da do que passa aí da da questão da luminosidade tá mas são alternativas que você pode ter tá você pode tá fazendo é para proteger suas plantas meu disse é tem os prós que seria de evitar esse maior maior umidade mas também tem os contras que você vai ter que pesar na balança aqui na nessa nessa estrutura que eu fiz eu coloquei só as plantas mais velhas tá as plantas já de 11 anos tá essas plantas aí eu já coloquei aqui é por uma série de inúmeros fatores as demais 98% das outras plantas estão na chuva tá tão pegando chuva como vocês viram naquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês tá mas é uma alternativa aí tá você quem vai demandar a partir do teu orçamento tá você vai fazer uma estrutura coberta de plástico mas você pode tirar no verão você pode descobrir no verão é e deixar só o sombrite né se não é você faz com uma estrutura fixa como é esse exemplo aqui que eu citei tá só que é um pouquinho mais mais caro você vai ter que ver aí a questão do seu orçamento tá em todo caso ambas as estruturas seja de plástico seja de que com essas telas fixas é vocês vão ter que colocar é ventilação em alguns casos tem que colocar até ventilador aí na sua na sua estufa se não é pode ter problemas sérios aí na questão da desidratação e também na questão dos acros como eu falei para vocês aí tá mas aí como eu disse vocês vão ter que pesar isso aí na balança tá eu tô aqui simplesmente comentando para vocês é as alternativas que podem ser feitas aí é em relação a o plus né um questão a mais na proteção das plantas tá nas plantas de vocês tá bom mas aí vocês quem vão tá aí ponderando o que que vai ser mais mais viável tá bom em todo caso é a gente que gosta das aulas do exército está sempre querendo proteger está sempre querendo cuidar delas aí tá bom um abraço a todos